A Margarete sabe que eu adoro essa música, por isso é uma alegria essa música. Agora, é uma música que precisa de uma bula, né? Porque a primeira vez que eu ouvi, eu achei a melodia maravilhosa, mas não entendi nada dessa letra. É a Lewis Brown, hein? É o Brown. Então, eu queria que você falasse a primeira parte da letra e depois explicasse, porque ela precisa de uma explicação. Não, a Danda Lula é o seguinte. Bem pertinho da entrada do gueto, um terreiro de Angola e Queto, Mãe Maiamba, que comanda o centro, Dono Oxum, dançando Oxóssi no tempo. Lá em cima, no Tamarineiro, Marinha da Pipoca Joelha. Em janeiro, no dia primeiro, desce o Dono Terreiro. Carlinhos Brown cantou isso pra mim, na casa dele. Só tinha essa parte da música a primeira vez. Eu me arrepia e disse, Brown, que música, pela melodia e por tudo. Aí ele começou a me explicar, essa música, o que é isso aí? Isso aí é o Candial. Então, ele fala na música o que acontece, Y Líteres no Candial. Bem pertinho da entrada do queto, do Candial Gate Square, tem um terreiro, que é o terreiro nação Angola e Queto, que é um dos, eu acho que talvez seja o único, que tem as duas nações juntas. Mãe Maiamba, que é a dona, a mãe de Santos do Terreiro, que comanda o centro, que tem essa manifestação de Oxum, Oxum e Oxóssi. Dono Oxum dançando Oxóssi no tempo. Lá em cima, no Tamarineiro. O Tamarineiro é uma rua de dentro do Candial. Marinha da Pipoca Joelha. Ela reverencia, eu não sei por que que ela ajoelha, mas enfim. Alguma coisa que você não sabe. Ajoelha em janeiro, no dia 1º de janeiro, né, o primeiro dia do ano, o dia de todos os santos, dia da paz, da confraternização mundial. Desce o dono do terreiro, é que nesse dia eles fazem uma procissão com o Orixá. Eles vêm por dentro do Candial, faz toda aquela saudação. Desce o dono do terreiro. Coque é a saudação da Dandalunda. E Dandalunda é uma espécie de Oxum, porque dentro do Candomblé e das manifestações afro-brasileiras e africanas, particularmente que Dandalunda é referente ao Candomblé de Angola, ela é a manifestação da Oxum que mora na beira da cachoeira. Ela é a rainha dos minerais, de coisa boa, né, de boas energias. Aí Dandalunda paira na beira, Dandalunda da cachoeira, Dandalunda paz e água fresca, Dandalunda doura, dendê, coque.